Agora é a hora pra tu garantir o teu novo manto tricolor. Clica aqui no primeiro link da descrição. Só, é... Douglas Costa, tá? O Douglas Costa chegou ao Grêmio e já começou um preparo físico pra evitar lesões, tá, rapaziada? O Grêmio tem uma espécie de plano aí com o Douglas Costa, tá? Todo mundo sabe desse histórico de lesões que o Douglas tem, principalmente nos últimos anos, tá? E aí o Grêmio preparou uma estratégia pra tentar, de alguma forma, blindar, né, o Douglas Costa com essa questão das lesões. E aí, cara, o Grêmio ainda não estima de forma oficial uma data pro Douglas Costa começar a jogar. O que disse o Heverson Pimentel a uma entrevista que ele concedeu ao Jeremias, tá, Jeremias Werneck? Disse assim o Heverson Pimentel. A gente detectou onde foram as lesões e estamos fazendo trabalhos físicos específicos para deixar ele bem, principalmente nas musculaturas onde teve lesão. No campo, trabalho de velocidade, agilidade, mobilidade e mudança de direção. Então o Grêmio tá fazendo um trabalho específico pra tentar fortalecer, de alguma forma, os locais onde ele teve lesão, pra não ter logo ali na frente. O famoso trabalho preventivo, né. E só que aí, né, tem esse efeito contrário, né, não é efeito contrário que diz, mas é efeito colateral. Essa é a palavra. Porque aí vai possivelmente alongar um pouco mais o período de estreia dele, né. Sim, sim. Mas é com essa história do cancelamento, do casamento dele, né. Isso aí é Deus te avisando. É. Como é que é? A mensagem de Deus. É, um sinal de medo. Não vai, não vai, não vai. Ah, conseguiram fechar. Não vai, não vai. Se fecharam, Copacabana Palace. Aproveita, Douglas. Não vai, Douglas, não vai. Esse é o áudio de Deus. Temos o áudio de Deus, né, professor? Temos o áudio. Copacabana Palace, tava rolando festa pra 5 mil pessoas. Meu filho, sempre começa com meu filho. Meu filho, não casa, que é furado. Esse é o áudio de Deus pra Douglas, cara. Meu filho. Mas enfim, eu... Não casa. Um abraço pra mãe do Renato. Vou fechar o Copacabana Palace. Larga fora. Abraço, Douglas, Costa. Pra casamento, sabe como é que é, né. Duas alegrias. É o famoso dois sorrisos, né. Um quando casa e outro quando... Enfim, vamos lá. Que nem comprar sítio. Mas, cara, eu... É uma cilada bina no Disney Master Yoda aqui. O Jorge Adriano Saicócio, que essa mensagem serve pra mim e pro professor também. Ha, ha, ha. Não case. Tá aí dizendo o Jorge. Alô, alô namorada do Jorge. Alô namorada do professor. O professor é malandro. Malandro é o professor que usa a máscara aqui pra não aparecer o sorriso. É. Malandro é aquele que aprende com o erro dos outros. Exatamente. Fica a dica, Registeg. Mas vamos tomar de volta o programa aqui, ô professor. Ai, ai. Esse áudio de Deus chegou no teu celular ou não? Não. Não, não. Não chegou. Não chegou. Tá bem tranquilo. Será que não? Não. Tá bem... Eu acho que foi aquele número que eu não quis atender. Não, não, não. É, pode dar uma barbada pra você. Qual é que é o prefixo do céu? É que eu não ouço áudios no WhatsApp, né? Qual é que é o prefixo do céu? Já é. Não é 011, né? Pô, não. Não, não, não. Definitivamente 011 não deve ser o céu. 011 não deve ser o céu. Não, não, não. Não tá louco. Pô, São Paulo tá longe. Mas cara, eu vou dizer uma coisa pra você, assim. Queria botar a linha na fogueira. Brincou de casinha? Já era, pai. Já era. Já era. Dormiu três noites seguidas na mesma cama. Boa noite, amor. Ô, César. Já me fez. Já era. O prefixo do céu é 70 vezes 7. 70 vezes 7. Ah, essa aí pra quem pegou na Bíblia é o padre pegou. O padre pegou na Bíblia. Tu não pegou, né, Edu? Porque tu não chegou a ler essa aí, né? Não. Essa aí não leu. Não é o versículo que eu gosto. Tá, ô, vamos falar sério. Vamos falar sério. Vamos lá. Vai lá, vai lá, vai lá. E tem um cara que o Gilberto César Vieira de Resende, ele coloca... Gilberto César. Gilberto César, exatamente. Ele fala que não, mas as lesões foram o que possibilitaram o Douglas Costa retornar com 30 anos. Na verdade, o Douglas Costa retornou com 30 anos porque ele quis retornar, né? É, o Atleti Madri queria ele, fio. É. Podia estar lá. Ele podia estar lá. Podia estar na Dubai. Luizito. Luizito. Né. E não foi. Mas aí, ô, professor, interessante esse programa do Grêmio pra poder retomar o Douglas, né? Com certeza. Estou aqui, na verdade, ansioso pela estreia dele. E é só nisso que eu tô pensando ultimamente, porque agora eu tô... Vou te confessar uma coisa, tá? Até voltando, assim, um pouco. Falando em Deus, confissão, então. Eu fiquei um pouco aflito com esse calendário, de verdade. Fiquei meio pensando nisso, assim. No quanto o próprio acréscimo do Douglas Costa pode ser definitivo pra que a gente consiga superar isso tudo também, sabe? Porque mesmo que ele tenha esse histórico de lesões, ele é um cara que vai sobrar muito no futebol brasileiro. E eu acho que ele vai conseguir contribuir. Então eu tô mais preocupado com essa parte, assim. Quero que ele jogue de uma vez, sabe? Sim. Quero que ele venha bem. É, mas, cara, assim, até pra comentar aqui e dar um pouquinho da minha opinião. Eu prefiro que o Grêmio segure o Douglas agora. Segura o Douglas agora? Meu, brasiliense, tá? Brasiliense agora e tal. A Sul-Americana é só lá na frente. Dá pra focar com o time completo no Campeonato Brasileiro aqui e jogar bem como vinha jogando, entendeu? Então, assim, calma. Se é uma hora que dá pra segurar o Douglas, é agora. Segura o Douglas, prepara ele bem, pra aí quando ele tiver a sequência, aí, pai, aí ninguém segura. Aí é jogo atrás de jogo. Júlio, começa Júlio ali, cara. Júlio ele tem que estar... Não, não. A previsão normal era quanto, Santos? 23. De junho. De junho. Mas é a previsão normal, né? Porém, entretanto, todavia... Contudo... A gente ganhou uma semana. Não obstante. Não obstante, eu gravei. A gente ganhou uma semana. Sim. Então, pode ser dia 17 contra o esporte. Contra o esporte, clube do Recife. Na arena ou fora? Se é a previsão com o cara... Fora. Fora. Não, acho que ele vai estrear na arena. Por quê? Eu acho. Eu acho. Com o torcido. Eu acho. Cara, tá pronto, vai pro jogo. Até pra pegar ritmo de jogo e tal, tudo aquilo. Tá pronto, vai. Se a previsão era dia 23, elas ganham uma semana. Porque aqui, ó... Agora é... Brasiliense, Santa Cruz, Brasiliense, Atlético Paranaense, Departamento Paranaense e Esporte. Esporte, Cuiabá e Santos. Então, é por aí. Esporte, Cuiabá e Santos. É um desses três aí que tem que rolar a estrela aí, né? Sim. O... Cara, o Fábio... Zivinski? Acho que é assim. Vamos facilitar no sobrenome aí. O Fabião, Fabião, Fabião. Vamos facilitar no sobrenome. Ele coloca aqui, ó... Sou aqui de Brasília. E o Grêmio ganha fácil, fácil do Brasiliense, até com reservas. Anotem aí. Já pensei nisso no domingo. O que tu acabou de assistir foi um corte do Redação Pachola. Redação Pachola que vai ao ar de segunda a sexta, das 13h às 15h. Redação Pachola que vai ao ar de segunda a sexta, das 13h às 15h.